Muito bem, hoje é 21 de março, mais um domingo, trazendo algumas informações a respeito do que aconteceu no município de Lajeado, na Câmara de VEA2, o que foi comentado e alguns assuntos que eu separei para trazer para você. Na última legislatura, houveram denúncias a respeito de empresas terceirizadas estarem sendo usadas como cabide de emprego. Acabou gerando muita revolta, inclusive se tornou lei no nosso município, pelas mãos do próprio prefeito, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei, que ele mesmo deu um número. E ocorre que o Ministério Público deu andamento nessa situação e pediu para que a prefeitura desse explicações dentro de 30 dias. Isso foi feito no dia 2 de fevereiro e de lá para cá, já se passaram esses 30 dias, eu mandei um ofício para a prefeitura pedindo quais as atividades que ela já fez em relação ao seu ofício, uma carta de recomendação do Ministério Público e a gente está aguardando ansioso a resposta da prefeitura. Afinal de contas, uma das atividades que a prefeitura vai ter que fazer, de qualquer jeito, conforme essa correspondência, é divulgar o nome de quem trabalha nessas terceirizadas. De antemão, eu já fiz um projeto de lei para que todas as terceirizadas divulguem as suas informações no site da prefeitura e não só a ARC, essa empresa que acabou sendo o alvo dessa carta de recomendação que veio do Ministério Público. Também pedi, de maneira muito importante, que sejam repassadas essas informações desde fevereiro do ano passado, quando foi a última informação que a gente teve a respeito de quem trabalhava nessas empresas terceirizadas. Vou lembrar aqui que, na época, a gente tinha informação de que alguns parentes de vereadores, inclusive, faziam parte do quadro de funcionários das terceirizadas. Algum tempo atrás, eu encaminhei alguns ofícios para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e agora ele tem um outro nome, ele chama-se CMDU, pedindo algumas alterações, o parecer deles a respeito de algumas alterações, no plano diretor do município de Lajado. Lembrar aqui que algumas empresas estão saindo de Lajado, até daqui a pouco pela impossibilidade de ter mais chão para poder trabalhar. E uma das designações desse plano diretor vigente no município é que uma empresa que esteja estabelecida, uma indústria que esteja estabelecida no Distrito Industrial do nosso município, ela só pode ocupar 75% da área do chão que ela tem. Ela perde 25% do chão não podendo utilizar. E eu encaminhei isso já faz um tempo agora, esse conselho está formado, e eu espero que essa resposta venha o quanto antes. Afinal de contas, muitas empresas estão saindo de Lajado, e apesar da resposta que eu recebi, que foram 700 novos CNPJs foram criados do município de Lajado no ano passado, não quer dizer que sejam empresas grandes que tenham sido criadas. Inclusive, isso pode ser MEI, que é uma empresa de uma pessoa só. Então, eu estou aguardando essa resposta do conselho para que as empresas que hoje estão estabelecidas no Distrito Industrial possam utilizar 100% do chão no qual foi destinado para elas. Afinal de contas, elas compraram aquele terreno e medidas de compensação da permeabilidade do solo podem ser feitas em outras regiões. Então, é isso que a gente está sugerindo. Entre outras sugestões que eu acabei encaminhando para a alteração do plano diretor. A respeito das vãs escolares, o que acontece? Todos os anos, quem é proprietário de vã escolar tem direito a ter a isenção do IPVA. Essas pessoas só precisam fazer a comprovação por meio de alguns documentos, junto ao Estado, junto à Secretaria da Fazenda, para poder ter a isenção. Então, ocorre que parte dessa documentação exige que seja apresentada aí contratos que foram feitos com pais para poder comprovar a situação de prestar o serviço como vã escolar. Lembrar aqui que essas vãs são compradas com a finalidade única e exclusiva, muitas vezes, de levar as crianças para a escola. E lembrar que no ano passado não se pôde ter essa possibilidade em virtude da pandemia. Então, eu encaminhei um ofício para o secretário de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, Edson Brum, para que viabilize retirar esse item da exigência dos contratos firmados com os pais para poder conceder este desconto para quem é proprietário de vãs escolares. Isso não se restringe única e exclusivamente ao município de Lajado, e sim a todo o Estado do Rio Grande do Sul, para que essas pessoas que são proprietárias de vãs escolares tenham possibilidade de continuar tendo, vamos lá, não é um benefício novo, mas continuar tendo o desconto do IPVA. A novela a respeito da transparência pública na área da saúde do município de Lajado, ela continua. Lá em 2017, nós conseguimos criar a Lei 10.517, que ela vem a facilitar as pessoas a entenderem em que lugar da fila elas estão quando se tratar de cirurgias, exames ou consultas. Certa feita, nós conseguimos uma resposta da Prefeitura a respeito desse tema e o número passou de 12 mil pessoas que estavam aguardando alguma dessas três situações, cirurgias, exames ou consultas. E essa resposta nunca mais veio da Prefeitura para a Câmara de Vereadores. E conforme a Lei Federal, número 12.517, que é a Lei da Transparência Pública, e conforme esta Lei Municipal de 10.517, tem um número até parecido, a Prefeitura não tem cumprido essa legislação. A Prefeitura não tem divulgado esses dados a respeito do tamanho dessas filas. E isso é muito, muito importante, notadamente, nessa situação que a gente está de pandemia, porque daqui a pouco tem muitas pessoas que estão deixando de se tratar porque elas não sabem aí que posição que está na fila, se a fila está andando, se deixa de andar. Enfim, essas situações são muito importantes de ter a publicidade devida. E para aqueles que acham que não tem como a Câmara de Vereadores entrar com um projeto para divulgação desses dados, vamos lá, a lei já é vigente. Mas para quem acha que não deveria a Câmara de Vereadores entrar com um projeto de lei desses, eu vou lembrar que lá em 2015 foi feita uma lei que criou o Sistema de Informação ao Cidadão, SIC. E tem um profissional dentro da Prefeitura que é responsável, inclusive, por alimentar o site da Prefeitura com informações. Ou seja, não se cria nenhum serviço, nenhum custo novo, não se contrata funcionário. Então é importante que a Prefeitura pare de enrolar, dando respostas evasivas para a Câmara de Vereadores. Eu tenho duas bastante recentes. Uma delas diz que a Prefeitura encaminhou este ofício para a coordenadoria, 16ª Coordenadoria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que fica aqui em Lajado, para ver a legalidade da lei. A coordenadoria, senhores e senhoras, ela não discute a respeito da legalidade. Se alguém for discutir legalidade de lei, é na Justiça, não na Coordenadoria da Saúde. Então estou pedindo, sim, para que a Prefeitura se posicione, para que ela coloque essas informações à disposição. Afinal de contas, a última vez que nós conseguimos alguma situação desse gênero foi acionando o Ministério Público. Aliás, o Ministério Público está de parabéns aí pelas atuações que tem feito na nossa cidade. E no próximo dia 23, na próxima terça-feira, é de se esperar que eu vou encaminhar um ofício para que a Prefeitura cumpra, e ainda não vai ser a primeira nem a segunda vez, mas outros vereadores também fizeram isso, para que ela cumpra a Lei 10.517 de 2017. Não existe mais desculpa para não fazer esse serviço. A gente espera que seja cumprido antes mesmo de chegar à sessão da Câmara de Vereadores. Entre os projetos de lei que foram aprovados na última sessão da Câmara de Vereadores está o projeto da Emílio Haas. É uma rua lá do Jardim do Cedro, e esse projeto é o projeto de lei número 15. Esse projeto de lei vai fazer com que a Prefeitura puxe dinheiro do seu caixa para custear a obra. Eu passei os últimos quatro anos nas sessões da Câmara de Vereadores dizendo que a Prefeitura poderia, sim, arcar com recursos próprios e cobrar como contribuição de melhoria. E tiveram alguns vereadores e, inclusive, a base governista dizendo que não, que não tinha como fazer. Pois bem, está materializado, por coincidência, aí no projeto de lei número 15, que foi apresentado agora na sessão da Câmara de Vereadores, para que os moradores da rua Emílio Haas tenham a possibilidade da pavimentação por iniciativa da Prefeitura e, posteriormente, eles vão ter que pagar a contribuição de melhoria. Para deixar bem claro aqui, para todos os moradores não existe pavimentação gratuita, seja ela municipal, seja ela financiada pelo Poder Federal, isso sempre vai vir a contribuição de melhoria. E a situação mais comum que tem no nosso município é fazer a pavimentação comunitária, onde é necessário que tenha adesão de 100% dos moradores. Hoje, na metragem de 100 metros. O que eu estou propondo, inclusive, por meio de um outro projeto de lei, é que sejam 60 metros os necessários. E isso deve ser votado na próxima sessão da Câmara de Vereadores. Também foi aprovado o projeto de lei nº 21, para que o município de Lajado, por meio de convênios, ele possa adquirir as vacinas para o Covid. E isso é muito importante, porque existem aí vários municípios tentando fazer consórcios para poder comprar essa vacina. E, por enquanto, não existe vacina suficiente no mercado para fazer as vacinações. Aliás, cabe aqui ressaltar um assunto que foi abordado pelo vereador Heitor na última sessão da Câmara de Vereadores, numa crítica à Prefeitura Municipal de que a vacinação não é feita nos finais de semana. E, descontento com isso, encaminhei, na última sexta-feira, pela parte da manhã, protocolo junto à Prefeitura, diretamente da Prefeitura, para que se fizesse as vacinações no sábado, no domingo e nos feriados. Afinal de contas, não existe sentido em nós deixarmos, durante o final de semana, as vacinas em solo lajadense e não aplicada nos braços das pessoas que estão mais necessitando. Deixar as vacinas estocadas nas geladeiras durante o final de semana para aplicar somente em dias úteis. Espero que isso seja feito o quanto antes. Inclusive, é esse projeto de lei de número 21. Para que o município possa comprar as vacinas, eu espero que essas, se compradas pelo município, ou pelo consórcio, porém, elas sejam aplicadas o quanto antes. Não se feche, final de semana, sábado, domingo, feriados, enfim, que se aplique o quanto antes essas vacinas. Aliás, para a questão da vacina, se você quiser saber quantas vacinas existem em solo lajadense, eu vou deixar o site novamente aqui para vocês. É vacina.saude.rs.gov.br Lá você vai encontrar a informação a respeito de quantas vacinas existem em solo lajadense, quantas foram aplicadas e ainda quantas estão à disposição. Entre os requerimentos que acabaram sendo aprovados, eu tinha pedido o destaque de um, que é o vereador Isidoro Fornari, ele é presidente da Câmara de Vereadores, ele pediu pela Coab de Moinhos para que se fosse contratado um professor para aulas de jiu-jitsu, eu expliquei na situação que é um esporte de alto contato e que não teria sentido, neste momento, contratar esse profissional, porque senão vai estar criando a expectativa nos pais, nas mães, enfim, que as crianças vão começar logo em seguida que vão ter aula com um professor num esporte de alto contato. E os vereadores, enfim, conversaram que isso não precisa ser contratado agora, está sendo só designado para a Prefeitura esse ofício para que ela faça a contratação para dar segmento no processo. Eu votei a favor do projeto, o vereador Éder lembrou aqui na votação que em outra oportunidade a vereadora Ana fez o mesmo tipo de solicitação para que algumas pessoas participassem das reuniões das comissões e muitos vereadores da base aliada votaram contra o requerimento da vereadora Ana. Vou lembrar aqui que o mesmo argumento que a vereadora Ana fez de que não era necessário que naquele momento fossem chamadas as pessoas, mas que houvesse essa deliberação por parte da Câmara de Vereadores, mesmo assim, vereadores da base aliada votaram contra esse requerimento, ou seja, não querem que as pessoas compareçam à reunião das comissões. Muitos desses vereadores, inclusive, votaram contra a convocação do secretário da Fazenda para vir dar as explicações a respeito da utilização do dinheiro que veio, dinheiro federal, do Covid. Então, para quem quiser ver, tem vídeo aí para trás que eu explico a respeito disso. Teve um projeto de lei que foi apresentado e estava na ordem de votação, pedir vistas. Ele cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento e Proteção Florestal. Existe uma emenda que eu vou apresentar a esse projeto e logo em seguida ele deve ser liberado. Aliás, já pretendo liberar ele para a próxima sessão da Câmara de Vereadores. Bom, pessoal, esses são alguns dos assuntos que eu acabei separando para trazer para vocês na nossa cidade de Lajeado nos últimos dias. Se você tiver mais alguma informação que você queira compartilhar, bota o comentário aqui. É sempre muito bem-vindo. E é isso aí. Tamo junto. Tchau.